Salve comunidade! Tudo bem com vocês? Deixa eu mostrar pra vocês, galera, mais esse produto da Arno que eu comprei. O canal Tube Sobre é o vídeo como a vida é. Por isso eu tô mostrando as coisas que eu compro, que eu gosto aqui pra... que eu compro aqui pra casa e que eu gosto. E que tem dado certo. Tá aqui, ó. Pra não dizer que eu estou mentindo, tá ali, ó. Meu velho guerreiro... Tá ali, ó, trabalhando pra mim aqui, ó. Esse ventilador da Arno foi um dos primeiros com essas quantidades a mais de pais. Que eu não me lembro se são seis, oito. Tem mais pais. Normalmente os ventiladores antes vêm com duas, três pais. E a Arno foi um dos primeiros. Não sei quem inventou isso, mas a Arno foi uma das primeiras a vir com um monte de pá. Deixa eu dizer aqui, ó. Esse ventilador tem uns sete anos, galera. Olha só o barulho dele. Eu amo esse ventilador. Uma brisa bem fresquinha, bem deliciosa, sem aquele barulho. E agora eu comprei um maiorzinho da Arno também. Eu tenho outro, tenho vários de teto. Tenho os vídeos sobre os ventiladores de teto da Arno aqui, de casa. Tem vários vídeos que muita gente assiste aí, tira dúvida. E agora eu comprei esse aqui que eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui é uma compra que depois eu vou fazer um vídeo, um comparativo. Porque eu não precisava comprar. Porque eu já tinha comprado um ventilador de outra marca, que não satisfez as minhas expectativas. E aí por isso é que a gente volta e vai lá e acaba comprando da marca que a gente conhece. Da marca que tem dado certo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá. O que ele diz aqui? Arno, Ultra Silence Force. Diz que ele é muito forte e silencioso. Basicamente é isso. 40 centímetros. Tá aqui a mulher pedindo pra fazer silêncio. Como eu já tinha outros que tem essa característica de ser silencioso, eu digo, não, vou comprar. E aí eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês aqui os detalhes. Aqui vai falando de algumas características. Tem quatro velocidades. Ultra Silencioso. Que é o nível de eficiência que vai mostrando aí algumas características dele. Eu nem li muita coisa, porque não tem muita coisa que se mostrar aqui, né. O que a gente quer de um ventilador é que ele tenha uma boa eficiência, uma boa ventilação e que seja pouco barulhento. Que não faça barulho. Basicamente é isso, galera. Não adianta. Entra ano, sai ano, cria um monte de coisa aí tecnológica. Mas o ventilador tá aí, velho de guerra. Sempre trazendo um conforto básico a um preço bem justo pra todos nós. Há lugares, há ambientes da casa e há imóveis mesmo, onde você não consegue viver sem um ventilador. Então, se você tem que usar o ventilador o dia todo, se ele não faz barulho, é maravilhoso. Porque você vai ter mais conforto ainda. O que adianta você ter conforto térmico e não ter conforto sonoro, conforto auditivo. Tem um ventilador que são verdadeiras dragas. Essa é que é a verdade, essa é que é a palavra. E eu não sei porquê. Qual é o segredo que a arma tem que ela faz esses ventiladores mais silenciosos. Caramba, já ia quebrando tudo. Olha só como é que ele vem aí, ó. Não precisa muita coisa. Deixa eu tirar aqui, ó. Aí é assim que ele vem, ó. Só vem solto isso aqui, ó. A única coisa que você vai encaixar é essa parte aqui, ó. Não tem muito segredo. Volta esse fio aqui pra dentro pra não atrapalhar. Encaixa aqui. Pronto. Já encaixou. Olha aí. Aqui você... Aqui ele tem... Tem essa regulagem, ó. Antes os ventiladores da Arno não iam até pra baixo assim, ó. Os outros... Aquele modelo... Esse modelo vermelho que eu mostrei pra vocês. Essa é uma coisa que a Arno deve ter ouvido aí a clientela. Ela melhorou, ó. Os ventiladores... A inclinação, ó. Não existia. Ele vinha no máximo até aqui, ó. Esse vermelhinho que eu mostrei pra vocês, ele faz isso. No máximo até aqui. Esses outros mais novos da Arno, não. Ele já desce mais, ó. E vai até... Em cima. Então, essa é a... É uma evolução aí da... Que a empresa fez pra facilitar. O cabo não é tão grande. Eu tenho uma ali de 40 centímetros, galera. Que eu acho que a Arno tava revoltada. Ela botou um cabo de quase 3 metros. Esse aqui não. Esse aqui tá um cabo dentro do... Do que a maioria dos ventiladores traz. Ele é cinza. É bacana. Muito lindo. Deixa eu mostrar aqui o selo pra vocês aqui. De perto. Vou mostrar aqui nessa posição mesmo. Ó. Aqui tá uns selos. Não sei se tá dando pra ver. Pera aí. Tá dando. Localizou aí o foco. A eficiência dele aí. A questão do... Isso aqui é de energia, no caso. Ele tá incluído no ar, né? Então... Casta pouca energia. Tá ali. Consumo de energia 3,84. Kilowatts por hora por mês. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom. Ventilador. Todos nós sabemos que... Não consome tanta energia. Vamos ligar. E vamos ouvir aqui. Vamos ver se o barulho... Eu não mostrei manual. Mas o manual basicamente é a mesma coisa. Você deve ler sempre o manual. Você deve ler sempre o manual dos produtos. Seguir as dicas, principalmente, de segurança do manual. Sempre seguir as dicas de segurança dos manuais, tá bom? Vamos lá. Vamos ver como é que ele funciona. Vamos lá. Vamos ver como é que ele funciona. Você tá ouvindo aí? Vou botar o microfone aqui. Sintam a câmera tremer. Sentiram a câmera tremer? Velocidade ultra. Pancada, pancada. É vento forte. Eu, particularmente, não gosto. Olha aí. Eu, particularmente, não gosto de usar nessa velocidade alta. Mas chegou aquela galera, aquela visita. A sala tá cheia de gente. Você precisa dessa potência. É bom ter. Vamos ver a outra velocidade. A outra velocidade tá dizendo eco-fresh. Diminuiu. Já diminuiu um pouco. Olha lá. Já diminuiu um pouco. Vamos ver. Ultra silencioso. É isso que me interessa. Eu gosto da ultra silencioso. Deixa eu afastar aqui pra ver o quadramento. Eu gosto da ultra silencioso, pessoal. Vamos ver se ficou legal. Ah, maravilhoso. Galera, pra mim, não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Aí você me pergunta. Mas por que você comprou, então, de 40 centímetros? Você só prefere essa velocidade baixa? Porque, galera, não sei o que tá acontecendo. É difícil encontrar aqueles, esses menores. O que eu tenho, na época, eu comprei pela internet. Esse aqui eu comprei numa loja aqui mesmo, na cidade. E também pra fazer o comparativo com o outro de 40 centímetros que eu tenho aqui. Pra gente ver o nível de ventilação e de ruído. Eu aproveitei o nível útil ao agradável. E por que a maioria do pessoal gosta desses ventiladores grandes mesmo? Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro os mais discretos, os menorzinhos. Mas o canal tem essa proposta de fazer os testes aí pra vocês. E eu resolvi comprá-lo. Tá bom, galera? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui o barulho. Vou botar o microfone aqui perto. Olha só. E a ventilação tá ótima. Tá ótima. Que ventila maravilhoso. Só que se você gosta daquele vento mesmo, violento, ó. Tá gostoso. Tá tranquilo. Viram aí? Isso aqui é um manual. Tá dobrado. É um papel pesado. Mas ele tem um nível bom. Ó. Tá legal, galera? Tirem as dúvidas. Perguntem aí. Façam as perguntas nos comentários. Podem explorar aí tudo o que vocês quiserem. Que eu tô aqui pra tirar as dúvidas. E falar pra vocês o que vocês desejarem sobre o ventilador. Não falei sobre o preço, porque o preço varia muito. Tá? Mas eu, esses ventiladores, eu acho que você encontra aí, pesquisando bastante. A partir de R$170 até R$250 até R$300. Aí você vai pesquisar. Isso aqui eu comprei na promoção, saiu em torno de R$200, R$190. Uma coisa assim. Mas eles não são tão baratinhos, não. Tá bom, galera? Eu acho caro. Porque deveria ser bem popular, bem barato o negócio desse. Mas aí tem impostos, transporte, comissão, um monte de coisa. A gente não vai falar nesse assunto. Então era isso. Que eu queria mostrar pra vocês. Mais essa máquina da Arno. Mais esse eletrodoméstico. Que vem pra ajudar as nossas vidas. Nesse caso, pra trazer aquele conforto térmico pra dentro de casa. Tá bom, galera? O canal TudoSobre agradece sua inscrição, seus comentários e seu compartilhamento. Forte abraço. E sempre escolha, siga, viva. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto